Bom então, Fala aí pessoal do Triângulo com vocês, estamos de volta com mais vídeo aqui no canal de Kingdom Hearts 2 Final Mix E diretamente da parte que a gente parou, antes de mais nada, o pessoal pediu pro pessoal que não tá inscrito é inscrever pra dar aquela força como sempre Fica na vontade de deixar o joinha principalmente comentar, ativar o sininho pra receber as notificações, vídeos que eu vou fazer antes em lives E vamos embora então com o vídeo aqui, até pensei que eu ia demorar um pouco a mais até fazer esses vídeos que eu ainda tô postando, tá ligado? Tipo, eu recém postei, acho que o vídeo lá, a segunda parte lá do Rei Leão lá Tá, Terras do Reino acho que é, que a gente revisitou logo em seguida Mas, ou pelo que me interessa aqui o vídeo então, a gente vai começar a fazer os extras Então, vamos embora Acho que o primeiro que eu vou fazer, eu acho que deve estar liberada a última copa lá do Hades Vamos ver, é isso mesmo, beleza Então a gente vai pra lá então Lembrando que aqui é o melhor lugar pra pá, tá pessoal? Olha o, por o pá Vamos descer aqui, vai, vamos falar com eles, ele não tem nada de novo O início da extrema filha, tá, acho que eles vão falar mais nada com nada assim então Então, já teramos diálogo com eles É preciso mais do que for, tá, 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 tá Deixa eu falar Neg Beleza Vamos lá pro Sordem então Que se, se não me engano, acho que é o último Orixal, com mais que falta a gente ganhar É, ganhando esse torneio aqui O, o último mesmo vai ser de conseguir todos os materiais lá de sintetizar Inclusive, vamos ver aqui como é que a gente tá no sábio de sintetizar Tá, aqui está o Sereno Já é uma Serena, tá Eu acho que a gente já obteve todos Muglio nível Ah, a gente tá no B Receitas de materiais de rank B, desconto Ah, chegamos no máximo então Tipo, 51 total, 500 Ahn Tá Tá, essa aqui é Acessar materiais Essa aqui, será que é a lista de todos os materiais então? Não, porque era Fatos que eu não tenho, né Tá Pedra tranquila, pedaço tranquilo Acho que falta a última Desses que são os cogumelinhos aqui Lá em cima, vocês estão vendo? Deixa eu baixar lá Tá os dois lá em cima Eu acho que falta a última deles Que é revisitar aqueles lugares, né Que tem aqueles cogumelinhos E tentar conseguir o máximo deles, né Eu acho que é os últimos Orixal Que falta pra nós Pera, essa aqui é Materiais Ou é os materiais que eu tenho, né Não é a lista Não tem uma lista, né Dessatório de materiais de sintetização em estoque Tá É os que eu tenho Não tem Eu não sei se vai faltar outras, né Além das O que falta aqui pra fazer isso aqui Cristal denso Gema denso, tá Envolver Tá, isso aqui eu também não posso Eu vou ter que ver isso aqui depois Né Criações, tá A criação é o que eu já fiz Beleza Vamos pelo que importa aqui Nessa Que é o novo torneio, né Deixa eu falar aqui com ele Todos os tipos de torneio Vamos ver o novo torneio, então Espero que eu consiga fazer com o nível atual que eu tô, né Inclusive Deixa eu ver Eu acho que eu não tenho tanto Vai umas poçãozinha pro Golfo, pelo menos, vai Já dá uma ajudada, né Até porque agora que a gente tem a segunda chance Qualquer dividinha extra que a gente ganha Que fica com dois A gente já tem uma segunda chance Donald Ah, aqui pode jogar um Eu não tenho mais Ether Acho que eu posso comprar uns ali Inclusive eu preciso de uns pra mim também Já com dinheiro a gente não vai usar pra basicamente mais nada, então Tem uns 10 Ether É, cadê? É, cadê? Donald Cadê? Cadê? Ether Ether E Ether Beleza Agora pra mim Ah, pra mim já tá tranquilo Pode ser assim mesmo Vambora Deixa eu ver pra um torneio Ah, vambora então Ah, loot ao lado de seus amigos Não há regras em especial neste torneio Então tá, vamos embora então Deixa eu dar um savezinho extra aqui só Qualquer coisa que dê de errado, né Eu tô com um savezinho extra pra nós Vamos lá então Aqui é livre de tudo e não há regras Então boa sorte Cada batalha irá ter objetivos e surpresos diferentes Com esse maior recorde coletando as esferas e os escomos para obter mais esferas, tá? E aqui é o melhor lugar pra gente tentar pegar o... Oh droga, é pra pegar o mestre, pô A gente tentar pegar a forma de ultimate, né? Ai Esses lives podiam plantar, não sei se ponta, tá ligado? Se pontar vai ser muito bom Uau, ué Minha segunda chance, pô Não quis atirar minha segunda chance, hein Pera, eu acho que eu entendi Tá, eu acho que eu entendi A segunda chance é só pra combo Tem o segundo vento que é pra qualquer hit devastador, né Então são duas, então Uuu Oh, laguizinho aí Ai, 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 ai Que isso, cara Let's go Uuu Eu tinha até pra passar aquela parte ali Ou eu tenho um tempo pra tudo Não, cada um tem alguma coisa Ah, que questão, né Aqui é hit, no caso Aqui é hit, no caso Foi Cara, vamos usar uma afinidade aqui, vai To, 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 to Mas tem que não usar isso, né A gente não usa isso, né Ah, aqui não tem finalidade essa Só luta mesmo E sobreviver Ai, como é que a gente chama? Ai, como é que a gente chama? Ai, como é que a gente chama? Vamos voar, né? Porque a gente puxa todo mundo aí com a habilidade de milho Vai! Sai! Mas tá complicado de ficar aqui, gente Justo ou já Tomé! Tô, 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 tô Não, não... Let's go! Ai 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 Opa, foi Dois gordão? É... Ah não Não, essa aqui já tá de sacanar o joguinho E não virar outra Dê-me força Dê-me força Dê-me força Dê-me força Caraca, como é que é de comunidade, mano? De pegar a última forma, pô Sim, vamos! Vamos! Uh! Aqui a gente vai aplicar outra roubada, né? Vamos! 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 Hihihi Ache! Tá, aqui a gente perde o limite, então Eu tenho que derrotar tudo? Joga o naranja aqui, né? Ah, eu não sei o que vai estar na naranja direito aqui nesse jogo Joga aqui não Cara, é aqui só matar o marco É, eu sei que eu tinha que passar o tempo com isso aqui Ai, 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 ai É, você se lembra desse carrinho aqui, né? É, eu não quero me lembrar não Deixa ele pro ar Você já era pelado antes, imagina agora, leviota Porque esse могу sö werço É, eu tô salpada Eu tô, 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 tô Oh, aguenta Tomei! 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 Ah, espero que ele não tenha aquela forma Dele Que a gente não dá dano, né? Tomei! 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 Esses martelinhos não vão bater a bota não, pô! Tomei! 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 Vai, Donald! Que isso? Ah, é infinito, é? O martelinho? Tomei! Tomei! Ah, não, não, não! Pô, eu revivo o Donald ali! Vai, mas... Ah, mano! Sai fora, seu... Mardinha! Ah, cara! O que é isso, cara? O Donald! Tá de sacanagem essa marretinha, velho! Sai daqui! Deixa o bicho em paz, pô! Não, não não! Ah, você me as demais! Ah, mas... Isso aqui é partido. Eu destruí, eu destruí! Eu destruí, eu destruí! Não, 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 não! Não, não, não! Fácil, eu destruí, eu destruí umhelm FaleU de vim as morretinhas? Alright Alright Oi Oh Haha conseguiu Aumenta a força enquanto MP é carregado Opa E permite que os combos continuem sem fim Como assim? Ficou atacando até... não querendo mais? Quando equipada, a finalização é desativada Opa Agora sim a gente pode pegar aquele cogumelo lá do rolobesto então A gente fica... Comentador tá... Agora só fotos de materiais mesmo, então Acabou, né? Não tem mais torneios. Esse era o último, né? Pô, nem se compara com os outros. Tá louco sem rodada era antes. Deixa eu ver a condição aqui. Não é se não pôr nada, né? Porque não coletei orbes. Tem... Tá. Essa aqui, Blade aqui. Cadê? Beleza. Nossa, ela é bem pra magia mesmo. É, bravo que não temos nem finalizações, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, tem 15 minutos de vídeo só, cara. Tá louco. Vamos prosseguindo aqui, então. Deixa eu ver. Dá pra gente dar uma olhada aqui nos diários, né? Tá, vamos olhar nessa área aqui mesmo. História. Onde é que tem Neo aqui? Tá. Vamos até parar onde tem Neo, né? Foi onde parou aqui, então. Tá. Vamos lá, vai ser bem de boa. Quem quiser olhar a tradução no YouTube, né? Dá aquelas pauzinhas aí. Perfeito. Álbum. A Copa de Hades. Marionete Hades. O retorno do herói. E, finalmente, heróis. Ó. Finalmente heróis. Olha, heróis honorários. Tá. Missões. Deu uma tentada. Vem essa... Tá. Aí a missão eu não vou... Cara, eu só espero que... Eu não lembro, cara. Se precisa fazer esses negócios tudo aqui pra lotar com terra depois lá no final do jogo. Minha nossa. Cara, eu vou ver, tá ligado? O que que eu vou fazer? Mas eu tenho save em último caso aqui, tá? Ahn... Coliseu do Olimpo. Isso aqui seria um coliseu? Esses personagens? Tem aqui só os personagens final, né? O que que tá aparecendo nesse coliseu? Bom, já vamos passar aqui o dele, então? Já que... Mas era pra tá no... Bundo dele lá, pô. Não, menino. Só isso? Rico. Kairi. Beleza. Temos o... Opa, não é uma level... Oh. Zenahart. Axel. Luxword. Tinha, tinha já, desde os piratas, eu acho. Ahn... Shemers. O apelão lá dos tiros, né? Shalding. Sykes. O Sykes foi de boa até, pô, para passar dele. E o Roxas também que foi apelativo ali para passar dele. Beleza, tá, fechado aqui, ahn, tá, vou deixar o do Grilo por último, vamos ver os mundos aí, vai, Jardim, tá, vai, Jardim, vai adiante, ahn, Sephiroth, tá, é um dos que a gente precisa fazer o extra aí dele, né, Yuna, Rico, com 2k, né, só pra diferenciar, e a Pain, Cloud, cara, tá brabo aí, Tifa, e é isso, tá, história, tá, essa aí tem bastante, eu acho que deve ter bastante, tá, vamos lá, tá, aí começamos então da onde a gente tinha parado, foi bem de boa, Pera, tá, saí bem de boa, né, pessoal, se você pausar aí pra ler, tá bem tranquilo nessa velocidade, Tipo, eu não sei se faz muito sentido, deve ter algumas coisas aí, sei lá, alguma coisa assim no Diário do Grilo, né, porque tipo, a gente passou isso aí, tá ligado, Mas não tem porque tá lendo, mas pra quem quiser, né, tá aí, e outra coisa, né, o Grilo sumiu da história, né, apareceu mais nenhum diálogo com ninguém, nem nada, né, cara, Eu lembro que no Chief Memories ele ia aparecer bastante até, se ele só compareu, apareceu no começo do jogo e não, Ah, tá, tá, é, as áreas secretas, eu fiquei, mano, quanto baú faltou coletar? Ah, agraba faltou dois, então, dois baúzinhos, agraba, a Terra dos Dragões faltou um, Port Royal faltou bastante, três, quatro baús, que eu tenho que verificar isso aí depois, provavelmente eu vou passar por cima, Mas ó, pessoal, vem, tem algum vídeo extra aí, tá aí as coroas, nossa, tá, Jardim Radiante, que provavelmente as áreas que falta a gente acessar, Coliseu do Olimpo, falta três, tá, a gente já vai checar isso agora, né, agraba, falta duas, tá, Ah, tá assim, né, que provavelmente deve ser as formas, as partes das formas final, né, que eu não tinha mapas, Mapas, né, whatever, beleza, castelo da fera, personagens, fera, deve ser um extra, né, que você deveria ter adicionado deles, né, Que é a bela, tá, e o Shardim, né, que tava envolvido lá, História, Vamos passar aqui até onde é que é o novo, aqui, Beleza, Álbum, Tá, beleza, Beleza, aqui, foi, ó, quando a gente já tornou a festa que foi neta lá, basicamente, né, Tá, Beleza aqui, Vamos ver a agraba aqui, Personagens, comerciante, Jafar, que tá de volta aí, né, Panu de gênio, Viago, E, obviamente, o geral aí, que eu não, a partir daí eu já não tinha olhado mais o jornal, né, Pet mágico, A Bu, E a Jasmine, Que apareceu pouco, né, Sora, Donald, E o Golf, Opa, até, tá, né, Como tá na tradução, história, tá, E a história é tudo, né, Então, vamos lá, Essa aí, Bastante coisa, Como eu já não tinha checado essa história antes, né, Então, ela é inteira aqui, Tá, Opa, opa, volta aí, Faltou um álbum? Ah, sim, Tudo, né, Bastante coisa, São quatro fotos a cada ato, no caso, Tá, Vamos aqui, Rio sem fim, Ué, Lácio de personagens, Sei lá, Tava nil, Mas na verdade não tava não, Aqui também, Temos mais nada, Atlântica, Aqui a gente não viu nada, né, Ou vimos, Vimos e eu não tinha percebido, Olha os bichinhos, Só a história que falta, então, O que faltava, no caso, A gente já tinha passado, então, Por essa, Beleza, Álbum, Tá, o álbum, A gente ganhou ele quando a gente terminou, né, Beleza, Tá, Aqui vai ter bastante, né, Porque eu tenho certeza que a gente não olhou nada nesse aqui, Personagens, Uuuuh, Minha nossa, Vamos começar com o, Do mal aí, Sei lá, Ó, Bastante, Tem bastante aqui, Beleza, Aqui dá pra passar rápido, Porque eu não tenho descida, Banzai, Passa o Donald, Simba, Tá, 1994, De mão, Também, 94, Bom, Aí é do filme também, Então, Então, Pumba, Como faz, História tudo, né? Vamo lá. Vamo passar tudo aí pra quem quiser, né? É um vídeo extra aí pro pessoal que quiser, né? Que nem eu fiz um. Tá traduzido, a gente traz aí a tradução pra ver se tá boa, eu disse, cara. Eu já tinha liso isso, beleza, pessoal? Da primeira vez que eu joguei, né? Há um tempo atrás. Por isso que eu... Eu não lembro, tá ligado? De ver muitos erros de português. Mas o que importa é que dá pra entender, né? Passar tudo que tiver que passar. Aproveitar já que não tivemos muita coisa pra fazer nesse vídeo extra aqui. Beleza. Tá. Vamo pra cá agora. Mostra o sinháculo. A gente já tinha visto alguma coisa, então. Nossa, de 1966. Os personagens do Puff. Bisonho. Tem bastante coisa. História. História eu não sei. Tá, não tem bastante. A gente já tinha passado, então. aqui. Começamos aqui. Tá, lá. Vamos nós. Nossa história é bem grande aqui, hein? É que a gente já tinha passado a maior parte, eu acho. Beleza. Terminou, então. Vamos ver as coisas novas aí. Na verdade, a gente ganhou assim que não terminou, né? Feito. Ah, tá. Vamo ver aqui se tá de crepúsculo agora. Tá. A gente não tinha visto isso aqui antes. E o Roxas que foi adicionado agora, né? Beleza. História. Nossa senhora. Tá, aqui vai ter bastante, né? Tá. Beleza. A gente já passamos bastante, tá? Começamos aqui, então. Vamo lá. Vamo lá. Nossa senhora. Quanto texto. Vamo terminar. Quanto texto aqui, cara. Vamo lá. Vamo lá. As que faltavam, então. Que foi. As cestas. Vamo lá. Apareceu a luz fechando o mundo ali. Vamo lá. Ah, e agora que apareceu esse... Ué! Como assim? Como é que o grilo tem essa imagem, pô? Ele não tava junto com o soro ali, mano? Na câmera? Como é que ele tem essa imagem, pô? Dados gravados. Dados gravados. Não tem nada de descrição. Como é que ele tem essa imagem aí? Nunca saberemos. Tá, o que que tem com o grilo aqui, pô? Tá, é o Zestro, né? Vamo lá. Vamo lá. Oh. Ah, então ele era do coisa aqui, então. Terra dos dragões. História. Foi a parte que o Rick nos ajudava ali, né? Que a gente... No momento... Eu tinha percebido que eu meio que já sabia, tá ligado? Mas... Até que pegou a Keyblade nele, mas a gente via que, tipo, ele tava matando os vídeos, tá ligado? E a gente se bateu nele. Beleza. Album. É o que faltava aqui, então. Beleza. Feito. Tá. Port Royal. Tá. A gente já tinha visto aqui, então. Só faltava o Sorte. A História também. Faltava. A segunda parte. anhinha. O Sorte. Beleza. Ou algo é o caminho que faltava, Vena? Da segunda parte. PARO lá. Tá. A cidade do Fortalune... A gente já tinha visto? Já. Beleza. O experimento Foi da segunda parte, né, o experimento Então não deve ter muita coisa aqui da segunda parte Beleza, não tem não Natal está para chegar Vamos passar aí Tá Album Que as fotos aqui que faltavam Despresente Trio travesso O verdadeiro culpado Do coração Beleza Um tron aqui Space Paranoides Tá, essa aqui a gente já não tinha visto nada, então Sark MCP E programa Host Adivete ser um subchefe, sei lá Sora O pato donut E o pateta Tá, e o tron, né História Tá, aqui a gente não viu nada da história, então vamos lá Engraçado que a história aí do tron tem basicamente a ver com a história, né Por causa dos negócios que eles tinham nos dados ali do computador e tudo mais Foi legal o jeito que eles implementaram essa história juntos Beleza Beleza O álbum tem histórias aí que a gente não viu, né Ah, esse é o programa host, então Ah, esse é o programa host, então É o boss daquele mesmo Vagador solar O frio deve ser e a delstro Tá, e aqui O mundo que nunca existiu O mundo que nunca existiu, é o fato, então depois é o grelo Aqui a gente provavelmente não viu nada Vai ter coisas novas aí A gente provavelmente não viu nada Que sorte, que é os que sobraram, né? Sykes E Roxas Bom, eu não sei se em algum momento esses outros apareceram, né? Sei lá, deram uma ênfase aos personagens verdadeiros desses outros da organização, né? Aqui é a história inteira, né? Mas, cara, o que eu não lembro Tipo, eu joguei o jogo, mas eu não lembro agora Porque eu tinha visto a história, mas fazia tanto tempo, tá ligado? Mas, eu não sei se tipo O Roxas É o Ventus, tá? Teoricamente o primeiro Kingdom Hearts, né? Eu esqueci o nome agora, ó Eu vou lembrar depois e aí eu trago no próximo vídeo Que eu tenho o jogo aqui, né? Lembrando, eu adoro Aí tipo, tu pode escolher entre o Terra O Terra, né? Pra jogar com o Terra, com o Ventus Que, sei lá, porque que é parecido É igual ao do Roxas, não sei o que que tem a ver com isso Não lembro também, né? Eu deveria saber, mas não lembro mais E a Aqua lá São os seres formais que a gente joga, né? Jogáveis E cada um tem sua história e... A gente tem que jogar os três pra ver o desencolar, né? De tudo Eu lembro que o trecho da Aqua tem depois um extra final, né? Depois tu faz os três finais Pra gente saber mais um pouquinho o que acabou acontecendo A porta final, beleza A porta final, beleza Beleza, só falta o grilo aqui Que é o que mais me interessa por nós Então relatórios de Ensign Uh! Aqui vai ser... Uh! Tamo lá então Aqui é o que tipo, mais importa pra história, né? Os relatórios de Ensign Pra gente saber como... Os negócios tudo Claro que aí A gente... Recebeu durante... Várias coisas Durante as cutscenes e tudo mais, né? Mas aqui ó... A gente tem a base de tudo, né? Os relatórios deles Bastante coisa que tem esses relatórios E é bastante relatório Acho que eu tenho pra ver aqui É basicamente tipo, a história Se vocês querem entender a história É... Escalador do Ansei, beleza, pessoal? E vocês acabaram não entendendo aí Durante todas as artórios que a gente jogou São quantos? São dez relatórios? Ninguém lembra agora quantos são Oito já Vamo lá Vamo lá Nove ou dez Nossa, tem mais então Tem mais que dez então Pelo menos Treze? Será que são? Vamo passar Eu acho que provavelmente Eu vou botar as hashtags agora Como esse, beleza? Eu sigo as partes Mas eu boto extras, tá ligado? Agora daqui pra frente Pra quem quiser, né? E depois o final A gente bota Como final normal mesmo Tipo... Eu não lembro se altera alguma coisa no final Eu acho que é só extra mesmo O jogo daqui pra frente E o final é o final Que a gente vai fazer lá depois Vamo lá É muito texto aqui, cara Nossa senhora Ah, doze Eu acho que são treze então Tá, viu? Converteram Rocks lindados ali Tão vendo, né? Dá pra entender tudo da história Esse aqui foi o último então Esse aqui é antes então Todos os relatórios são antes então E esse aqui é como se fosse o último, né? Antes de a gente se despertar lá com o Sora Eu entendi ali no... Lá em cima, né? No título Beleza, terminamos os relatórios, tá Notas de personagens Outros Nossa, tem... Não... Por quê? Mais uma nota aqui Que só tem aqui Tá, cara Ih, me pegou aqui, pô Pronto Vamos ir... Eu acho que eu consigo passar lá pra cima e descer por baixo, vai Isso Tá É, tá, não Acho que aqui, beleza Todos que a gente já viu Atlântica Tá dizendo que Atlântica tem uma coisa nova Ariel Pô, por quê? Por quê? Por quê que não tinha... Ah, que eu não... Vi durante, né? A trajetória que a gente podia ter visto isso ali Vem pra cá Oh, tem mais? Tá Tá Tá, acho que aqui Agora foi, né? Só faltava a Vanessa Cara Space Paranoid Algum trono antes De receber o buff Tá 100 corações Uh, aqui vai ser grande a lista Jazz Bobo Rubro, não Jazz Rubro Cogumelo 9 Um 100 coração que começará a girar sem gol... Girar sem golpeado Ataque-o incansavelmente para impedi-lo de parar Cara, o problema... Não, na verdade eu não vi nenhum 100 coração, né? Então todos aqui são 100 novos, então A gente pode passar tranquilamente aqui pra baixo Cápsula limitada Cápsula premium 1 de 3 Evidente Tudo que tiver novo aí, porque... É... É chato, né? Porque, tipo... Não dá pra saber, tá ligado? Mas dá sim, porque... Eu sei que eu não acessei isso aqui antes, né? Mas ele podia ficar novo aceso, tá ligado? Antes de eu... Clicar... Apertar pra acessar ele Brinquedo Carregador Magnum Bombardeio Laser Devastador Fazer bastante bichos de som Ossos vivos Boxeador aéreo Tornado golpeador Crescendo? Opa! Crescendo Aromada férias, pô! Bombou sentinela Nelsombra Senhor Vulcânico Ah! O bicho lá de Agrabah Os dois Só tem os dois, né? Então não tem mais... O que fazer? Espera, isso aqui a gente já ouviu isso Ceifador sinistro Oh! Terremoto selvagem Ah, os subchefes aí Na verdade é os chefes da última Que eram mais apelões, né? Da última vez que a gente fez os lugares Sai o cogumelo Tá, a gente tinha que achar os outros cogumelos aí Uh! Os incorporos Uh! Vai ter bastante novo aqui, né? O assassino Franco-atirador Ansarino Gente desse bicho, cara Furioso É furioso É o cara chutando quando esse bicho é apelado Apostador Mago? Ah, o dos quadrados aquele, né? Chatão também Ah! Agora recém foi aparecer esse aqui A gente soltou com o Roxas com ele, né? Apareceu aqui Como que o grilo tem usado desse bicho aí, pô? Quebra-cabeças, tá? Vamos lá, esse... Tá, esse aqui a gente não tem todos ainda então Tá, esse aqui em cima, né? Não tem o que fazer É aqui em cima, isso aqui, pô É... Volta, pô! Sim Tá... Beleza, já praticamente acertamos aqui Só falta dois pedaços então nisso Beira Beira Ah... Cara, difícil o que é isso aqui, mano? Calma Calma É assim Tá, por enquanto eu acertei aqui Aqui... 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 O Roxas aqui então Tá... Ah... Nossa... Chutei com essa parte aqui Tá... Será que é... Isso aqui é tudo pra cima? Assim... E depois só vai faltar as partes de baixo então Opa! Deve ser assim, né? Isso, é... Aqui é o pezinho da Kyrie então Aí... Minha Nossa Senhora Tá, esse aí a gente deixa pra roubar depois, vai Esse aí também Ataques combinados Ah, tá... Beleza... Os limites... Terminamos o jornal então? Uh... Beleza, quanto tempo a gente tem? Vamos ver se dá pra fazer mais um mês Tá... Deu bastante tempo a minha... Nossa, cara... Mais de meia hora nessas coisinhas Tá... A gente tinha que explorar aqui, falta duas coroas pra gente pegar Não sei se eu vou conseguir sem a forma final Tá... Eu vou explorar primeiro... Cara... O pior é que eu não sei se eu explorar primeiro pra cá ou pra... Vamos explorar primeiro pra cá, vai? Depois a gente explorar pro outro lado que é o que tinha um extra lá Que eu lembro pelo menos do boss que a gente tinha que inventar lá Vamos explorar pra cá primeiro Aparentemente, pelo menos aqui... Não temos nada pra pegar Porque o que tem que pegar lá... Ah, não tem ali, ó E essa com certeza a gente consegue pegar sem a forma final Não tem ali, ó Vou fazer uma coisa importante aqui Assim que acabar os mobs Que é a gente usar aquela... Keyblade pra farmar itens Cadê ela? Olha de madeirinha do Puff lá... Aqui Acho que é isso, gente Não tem mais nada aqui, ó Vai aumentar o aumento da difícil drop Se tivesse a forma final era só pular lá de cima, né? É! 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 Queгредa que a gente já tem esse Puff que a gente não tinha antes Beça do Alvorada Eu acho que no Baú não tinha Faltava a gente só pegar E que elas... Ouro a girl tentang as 3 mas eu acho Espera Deixa eu ouvir pra... Car ziemlich carregando Se mais turba eu tiver, mais chance eu tenho de tentar pegar a forma final. Beleza. Festa alvorada. Vamos vir pra cá que eu acho que é o lugar que a gente volta lá pra cima pra pegar o ultimo. Aí. Conseguiu voltar? Beleza. Tá, agora que a gente já está explorando tudo aqui. Eu vou dar uma checada aí se não tem nada no final lá. Pra cá. Eita. Opa, tem. O que será que é isso aqui, cara? Deixa eu dar um savezinho extra. A gente não consegue fazer. Aperte o tempo pra iniciar o duelo. Vença rapidamente. O que eu tenho que fazer? É. 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 Não, 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 não. Minha nossa! Cara, provavelmente eu ganha nada aqui, né? Pão de turbo! Pedaço tranquilo. Pedra tranquila. Cogumelo feliz? Cogumelo feliz. É um escudo, né? Um escudo muito fraco. Tá de sacanagem, pô. E o escudo que a gente tá usando é porque... Aumenta a queda de itens mais rápido dos seus inimigos. Cara, talvez com a forma de sábio a gente consegue... Melhorar esse desempenho aqui nele? Deixa eu ver... Deixa eu ver o de mestre pra ver. ... 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 Bravura não! Talvez a ultima forma que eu ainda não tenho, mas eu não vi a de sábio pra ver. Tchau! É, acho que não vai ser nada. Acabando. É, tranquila mesmo essas coisas, né? Tá, então beleza. Vou voltar lá pro começo, então. A gente vai ganhar demais isso de bichinha. Se não bater o recorte de ser feito, né? Vamos lá pro outro lado agora. Claro, o item do boss eu mudo aqui, Blade, né? Total boss, né? A gente não tem drop de item do boss. Até onde eu sei. Ah, não. Pegou alguma coisa, né? Cara, é pior que agora, esperando pra pensar, A unidade do Sora de fazer virar orbs Abarelhinhas, a gente não ganha, né? Porque como eu viro dessa forma, logo eu perco aquelas unidades. É, é a vida. Beleza, ó, papai, mãe. Nossa, cara, esse pulo ficou muito roubado agora. Olha isso. Olha isso, cara. Eu vou muito longe com esse pulo agora, dessa forma. Nossa, será que dá pra pegar esse pulo aqui normalmente? Ou a partir de agora a gente tá no... Vamos ver a condição aqui. Mestre, tá. A gente pode pegar mais... Um level ainda. Nossa, é muito orbs. E a habilidade nova é só porque aumentou o nosso pulo, né? Vamos ver isso mesmo. Mestre. E aqui foi pra três, tá? Beleza, eu peguei as três coras que faltavam. Pera, eu tenho que quebrar essas coisas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Ok, vamos lá. Vamos lá. Pedra serena. Bom, temos dois desses coisinhas aí, se eu precisar de drops pra eles, deles. É por essas áreas aqui, acho que tem um negócio aí. Abandonado, né? Chava. Ah. Mais Gia aumentada? Sempre gostamos de magia aumentada. Não tem inimigo, pô! 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 Arcana final, segure a chave espada com as habilidades desencadeia o poderoso como finalizador em um único alvo. Enquanto gira no ar, causará um poderoso como finalizador em apenas um único alvo. Desencadeia o poderoso como finalizador que acertará vários alvos de uma só vez. Chave espada automaticamente ataca em várias situações. Crime e punição! As chaves espadas seguras em cada mão desencadeia um poderoso feitiço mágico. Esta ação é ligada enquanto você anda. Flutuar nível 1. Aperte o quadrado pra gente sair flutuando, né? Tá. Lâminas de sincronia equipar uma chave em cada mão, beleza? Duas espadas, então. E flutuar. É o que a gente tem de novidade aí nessa forma. MP acelerado, então. Extra crit pela metade e conversor de turbo, tá. Ahn... Tá. O que a gente quer ver aqui é a condição, então. O que que pede pra farmar ela? Experiência necessária para aumentar de nível. O nível poderá depender do número de formas obtidas. Ahn... Nível da forma... Cada incorpore derrotado na forma final gerar um ponto de experiência, beleza? Só o ponto que eles incorporem, então. Tem que ocupar ela. Diário? Missões. Termine em 45 segundos ou menos. Blinque com as cogumelos. Ah, tem que terminar em 45 segundos, então. Nossa Senhora! Ué, o que que tem aqui? Ah, tá. O cogumelo, né? Tá. Calma aí. Ainda tinha coisa nova. Quebra-cabeça. Ah, tá. O quebra-cabeça. Amanhecer. Tá. Só pegamos mais peças, mas nenhuma a gente pode terminar ainda. Tá, vamos seguindo aqui, né? Agora o vídeo vai ficar um pouco mais longo. Ah, é aqui a área. Ah, ele nos deve ter condições. É o livrinho, né? Puta, cara. Tinha que ser o livrinho, cara. Tinha que ser o livrinho, mano, aqui, pô. Oh, dois nada, pô. Primeiro. Ah. Ah, tá. Beleza. Tá, vamos ver se a gente consegue, vai. Se não conseguiu, deixa pro próximo vídeo, então. Ah, tá. Itens. Cadê a... Sora... Final, tá. Que a gente vai botar aqui na final. Aumenta a força enquanto MP é carregada e permite que os combos continuem sem final. Aumento... Tá, isso aqui pode ser uma boa, cara. De fogo que a gente começa a usar as blades. Bem balançado com força e magia. Ou como máximo quando você está no chão em um. Aumenta o dano de gelo. Ah, não. Por isso aqui, aumenta a quantidade de experiência ganha quando se derrota o inimigo em situações críticas. Tá. Aumenta os danos de ataques baseados em trovões. Não, não. Pera, esse aqui tem força de extorsão de MP. Tá, aparentemente... Pera. Tem uma grande força e permite que o indicador de tubo se restaure durante a recarga de MP. Tá, isso aqui só pode ser usado antes, né, gente. Usar a forma. Melhora a magia e aumenta a duração das formas, tá. Acho que eu vou botar... Essa aqui mesmo. A gente usa a forma final como forma de chames, então. Aqui pode ficar assim. Aqui pode ficar assim. E essa aqui a gente vai botar pra Oblivion de novo, né. A gente tenta enfrentar esse boss agora, então. Ih, os caras já devem ter gastado tudo, né. Óbvio, né. Matos Zetter aí pro Donald. E as poçãozinhas pro gol, filho. Não temos mais. É uma poção grande aqui. E é isso. Vamos ver se eu consigo enfrentar ele nesse nível, né. Parece perigoso. Vamos dar uma olhada. Aquele savezinho extra antes, né. Bom, qualquer coisa eu só vi na memória, cara, gente. Então tá safe. Mais. Vamos lá. Bom, Cecilia apareceu aquela hora da primeira vez, né. Então acho que a gente tá uns leves de boas aqui pra enfrentar agora, né. Um, 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 um. Aaaaaaaaah. Eu cero também em mim. Nossa senhora. Vai fora, pô Nossa Nossa, ela é do círculo azul? Que sacanagem é essa, pô? Mano, tá louco, cara, isso aqui, vamos ver se... Manda, pô Cara, tá lá, peraí, pô Não, não, opa, teto, não ganha isso aí, pô Oh, tá louco, cara, isso aí, velho, é toda hora Mano, tipo, isso aqui é só na site, tá ligado? Não tem o que fazer, é só na site isso aqui Que isso, cara? Me trouxeram um livro aqui Nossa senhora, que negócio apelativo Aí fora Mano, que chefe de noite, cara, toda hora é isso, pô Mano, que chefe de noite, cara, toda hora é isso, pô Vai fora, pô A gente só tem chance de dar um combo nele, mano É um espaço de item Tente pela metade Nossa, ele usava espaço de item, cara Eu não quero nem ver quando a gente tiver que enfrentar ele no level 100 lá Sintetizar receita 19 Ilusão perdida Um cristal que tem uma aura intensa É um grande ingrediente para fabricar... Não sei se na primeira vez que a gente passou aqui A gente pôde enfrentar ele, cara Mas foi muito fácil agora Mano, tipo... Não sei, cara Porque... Não sei não, mano Eu acho que, tipo Não tinha combo, cara Porque... Só se acertar aqueles joguinhos dele ali Do... Ficar no negócio azul Senão ele dá hit kill, cara Eu só não levei... Eu só não levei hit kill agora Nesse momento de jogo Eu tô mais forte Porque eu tinha o negócio do combo lá, né? De não poder morrer em combo Tá, maluco Antes de a gente finalizar... Espera Não disse que nem que eu não equipei make blade ainda Antes de a gente finalizar o vídeo então Vamos dar uma explorada só para o final lá Só para ver se não tem nada E a gente volta com o vídeo disso Nos próximos vídeos então Qualidade... Pateta que abriu... Tô, né? Crit pela metade Diminui os danos pela metade Se o HP estiver em situações críticas Mais uma vez Garante que restará um de HP depois de receber danos de um combo Qual que é a outra? Segunda chance, né? Garante que restará um de HP depois de receber um dano massivo É esse aqui seria no caso Segunda chance Eu abri mais uma vez Mas não... Não... Segunda chance com o soro Fortalecer itens Aumenta os feitos de itens de cura Fúria de MP Estará o MP de acordo com os danos recebidos Loteria Aumenta as chances de cair... Não... Deixa eu ver... Crit pela metade Acho que... Acho que eu vou botar Crit pela metade, vai? Crit pela metade Outro limite Super cura Isso ai Falta uma habilidade ai para ele Livre Vieira vai notar Parar filho não! Só lembrando que a gente ainda pode virar a Oi de Faron, beleza pessoal? Vê se que a gente libere a final Eu acho, eu acho Não tem inimigo aqui Ah, faz isso aqui Bem-vindo a Copa Paradoxos Opa Lute junto aos seus amigos O medidor de turbo não pode ser usado Mas os limites gastam menos MP Do que o normal Calma Nossa, então Agora o vídeo vai ficar longo Porque eu não lembrava mais dessa Copa Extra aí, cara Não sei ver se aqui é roubado Só pra ver Como é que tá isso aqui Limites irão consumir menos MP Mas o medidor de turbo não poderá ser usado Com esse maior record Coletando as Seras Os Cons para obter mais Seras Beleza 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 Vambora Vai 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 pegar todo mundo deutlich Ante Vamos! Olha! Quebra de수가! Aliás! Ansusté Farei! Aliás! Kalinka Vamos! 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 Ah! Isso é isso! A gente volta! Não! Isso é isso! Vamos! Vamos! Caramba! O legal é que esse bichinho for todo na volta, né? Por alguma razão! Acabou! Olha os carrinhos! Vamos! 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 Ficar todo mundo! E as bolinhas! E ficar todo mundo! Ficar todo mundo! Achá, vai com esse carrinho no ar! Eu acho que eles querem roubar a data Uh, giratório Vamo lá Tá aqui, eu uso aqui Agora eu vou dar Sai, pô Nossa, os homens foram deletados por alguma razão? Uh, pulo giratório de cambalhota U ocho, pulo a 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 hurray S терриv或者 rox VamoShaR Oh meu Deus! Isso, isso é isso! Ah, tu já ta tentando fazer isso aqui. Entrou no mais um duplo apontação. Não sei quantas sites são isso ali. Onde segue? O que é isso? O que é isso? Opa, eu usei a bolha de errado. Nossa, é muito deletado aqui, pô. Mas, pode conseguir, pô. Nossa. Oi. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nossa, viva. A gente vai pro meu marco. Uuuuh. Let's go. 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 pessoal do King of Hearts 2. Eu fui. Até mais. Bye. Bye.